Mato Papá Brasileiro vivi na raça O pagode é o canto da massa Tá plantando a pé, vai maneira É sucesso, é ferreira Mas ninguém me reconhece como grande cidadão É cidadão, é cidadão, é cidadão Ninguém me reconhece como grande cidadão É cidadão, é cidadão, é cidade Ninguém me reconhece como grande cidadão É cidadão, é cidadão, é cidadão Ninguém me reconhece como grande cidadão É cidadão, é cidadão, é cidadão Quem quebra de cá, quem quebra de lá Tá querendo balançar Um olho daqui e outro acolá Tá querendo balançar Na palma da mão pro povo esquentar Tá querendo balançar E blá blá blá, e blá 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 Tá querendo balançar Quero ouvir todo mundo comigo I got my mouth Love, 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 Jojo I got my mouth Love, 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 Jojo I got my mouth Love, 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 Jojo I got my mouth E a galera lá do Morro, do Salveiro e do Vigilão Tá querendo balançar A torcida do Corinthians e Flamengo tá também Querendo balançar